A CIDADE NO BRASIL 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 Como Milatio Libané Se pa concerne Yo men passa kap passe a la Passe Nou ge probleman ven Na we Men men tine Kap menon batay Ok Kap menon batay Pou expose Yo sistem Petronis diktati Ekonomik ne ge meti Yadipi 1806 Koumou vle Pou seti ne dwa tete gên Selman etidio fakultet Metin ki la Ou bafen onti mi la Ou bafen onti si O Libané Nan mi tan yo la Ki pou abdi nou bouke nou bouke Bam fè nou tande toujou E nou vò goutande Je fè mi la toujou Nuu pak ap apboko nou pak apboko Gade Tine gnatet grin Aktine gres Gade 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 Dany gres Gade pouou Gade yon Land jono milat Sem gône Lá ou ti milatres lá Sem sim Eske yon mem yon pa Eske milatres o Libané Yon pa isi Mwere sambes yon gône Eske yon pa konser ne Gade Ti net mwatec gre Gade, gade, gade Ti net mwatec gre Mwem mwem di nou sa Konou ou ti milatres o Libané Mwem mwet kope mw Kope mwla Mwap kope mw Alor, fok kompwen genm nan bie Eske yon nan rizon Ki fè ti ptit lan yore le osnizi do la Yopi te lan gjet li an katouche Lep katouche la vin pran lan gjet li Yopapé zokone silte nan fokin Medsine boulche Yon ti net gress Yopete lan gjet ou an katouche Paske yon ti net gress ou ye Ron, se patimi lat ou ye Osni odzi don pa parel e bre Osni enviz don parel e Parle sinati E-e-e-e-e-e-matzen Osni zi dor Parle sinati Bidjò Se normal para o pete lan getou an katouch Se normal para o kreve Mou dou, an katouch nan mou dou Parce que ti nan te grenande Nan vi ou pal, pal minan De don di vo fok sou te nan Metzine, bullshit De don di vo fok sou te etidye Metzine, sou te nan avokat Sou te apetidye, se si se la De don di vo fok about that Me ou pap jantande Yoti, yoti Yoti vob Pou katouch nan mou dal Ou pap jantande yoti Abdala, pre katouch nan nan get mou man Ou pap jantande Yoti, e e bidjo Pre katouch nan koko mou man Ou pap jantande yoti akra Pre katouch nan fey kret lan get mou man Ou pap jantande yoti mez Pre katouch nan pokoko lan get mou man Ou pap jantande Yon nan ti mesye milati o libanéo Pre katouch nan tout fey kret lan get mou man Me Se ti nan gno te gren nan Se ti nan gres la Ki toujou ekspoze Pou lpe katouch nan koko mou man Paske se vil Ki pa min nan yon Ande nan beyi Paske se vi Ti nan gno te gren nan Ki pa min chiet Ande nan pro peyi da iti Vi retoune Se toujou ti nan gno te gren nan Ka pran la ri Di li bouke Vi retoune Se ti nan gno te gren nan Ka fey manifestasyon Di li bouke Vi retoune Se yo men kak di Nou baka pa moko Metnan Sa mam di nou la se fè E donet la Donet epirik Men zye nou abgadel Paske nou Nou toujou abbat pou nou fè riz Nou men ti ne gno te gren Nou toujou abbat pou nou fè rizye Nou men ti ne gno te gren Nou toujou abbat pou nou fè medam Nou men ti ne gno te gren Nou toujou abbat Paske nou telman rive nou pwen Nou gi problem a verite Nou vi nou rize Me yon realite li von Dim komye ti ne gno te gren Komye ti mi lat si yo li banè Nou wè nan mitè yo la Kote yo sou dwè pou me Dim komye ti mi lat si yo li bouke la Dim komye ti mi lat si yo li banèze Abdi ke li bouke nan peyi sa Se toujou ti ne gno te gren Ki endok An katouche nan kokol Se toujou ti ne gno te gren Ki pron vir gren bal pati nan tet li Se toujou ti ne gno te gren Ki fini Drije nan la ri Yon yon abgat kadavri ate Paske Paske an de nan peyi da iti Nou son dal jol bo kye Ti ne gno an de nan peyi da iti Kom si Nou men Nou chit an kwa zepie nou Yon dal malandre Yon le tet yo mi lat si yo li banè Tout kaka ki gen nan peyi ya Se ti ne gno te gren ki Li konsene Mi lat si yo li banè balanen Kom si yo men Yo pa haïsien Ou dan de A chok fwa yo ete Yo frape Yo di si yo haïsien Yo men yo pa haïsien Yo pa haïsien Mi lat yo Si yo li banè yo Yo pa haïsien Yo pa konsene Palan mò osniz vidok Yo pa konsene Palan mò Ti ne gno te gren Sa va derange lan Giet maman yo Kote Yo ye an de nan peyi Yaya byen oule Yaya byen pase Sa pa derange Koko maman yo Men problem nou gen Nou menm ti ne gno te gren Nou telman visye Nou telman res moun Nou telman lash Nou telman chie Nou telman ren men manje a te Nou telman sevye moun Nou telman sap visye Se sa fèk Pou nou batay pou zo Pou nou batay pou kras Pou nou batay pou Pou dechet Pou nou batay pou kaka E non sa yo lagé Nou na Se pou tè sa Yo pa vle investi An de devri Se pou tè sa Yo ken be ekonomi An otalji Se pou tè sa Yo an vari Pèi maché Avet produy Etranji Yo krasé Produksyon nasyonal Yo pa investi Nan ekonomi Pèi Yo investi Al etranji E pi yo lagé Gang nan moun dò Kalanbe Yo pran tout senat Tè depite Tout ansyen Tout kas politik lan Yo mette en bak Grif yo Ou pran Yo pran Paré tèt Yo kompran Ge eleksyon Kompran Ge eleksyon Pran De tout Kalanbe Yo paré tèt Yo Kompran Ge eleksyon Pran De tout mila Djolbok Ki é Réginal Moulos Santi kaka Yo pran Paré Paske Kalanbe Sa yo Yo ben Jeun gros Contra Nan l'Etat Yo ben Jeun gros Jun Lan l'Etat Se kompran Ge eleksyon Mal Pran Santi kaka Sa yo Pran Paré Tèt Yo Pou Yal Finanse Ti politisye Tradisyonel Djolbok Ki é Santi kaka Senat De Depite Ma Sisi Bouze Drog Dile Nou Gyen Yo Se sa E lè Sa Kalanbe Paré Tèt Mètnen Kon Yen Fon Fon Nou Gade Kon Yen Kom Yen Se Nan Toulan Gyet Maman Yen Yen Kounyan Gade Bien Nan Timo Nan Nan Dok Tessa Yen Manifeste Yen Voye Genou Bien Nan Dok Tessa Yen Manifeste Yen Gade Bien Epi Dim Nan Dok Tessa Yen Manifeste Yen Dinge Kom Yen Timi Lat Yen Dinge Kom Yen Timi Lat Yen quarto Yen Kounyan Yen tem bonita mario de maveno de pino emila assi o libania tem bonita Aben. Aben. Mgone nou lai sab. Mgone nou fe nou lai. Mbine an mwekot. Yo fe nou lai ket nou. Yo fe nou pavli wwe ket nou. Men nou vive nou point la. An de dan pe i da iti. Nnou vye lai pa compranne an e di sa kapasye. E se yon nan rizon ki fe nou na ita sa. Tem fe nou tande toujou. Masse en rialite. Nou pwko jam compranne sa kapasye an de dan ria. Tem moutre nou bien. Masse pou nou ka compranne pi bien. Passe ki en rialite nou pwko compranne. Mbam fe nou tande. Tem bom fe nou gado on lot si vidéo toujou. Masse nou pwko compranne. Gade ti mi la kasi ou libanek a bi passe. Mbam fe nou tande. Mbam fe nou tande. Ele sabe explicar que ele está a roubado, ele está a prender o telefone, ele está a mesmo. Desde antes, ele está no target, no target, no target lá. Ele está no número de telefone. Eu vou achar o que eu vou achar. Eu não vou achar o que eu vou achar. Eu vou achar o que eu vou achar. Eu vou achar o que eu vou achar. Eu vou achar o que eu vou achar. E o que nós estamos já com a CIO Libanês? Ameu que o povo tem que você Tem que você Tem que se enviar Combien de pessoas Ameu que o povo tem Aplê-se de problemas Para que você tenha A gente não tem que 放 nada A gente não tem Falei Não responde Não faz rumo Não faz rumo Isso é só Não faz rumo Assim não faz rumo Aí não posso Não faz rumo 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 e é beleza aqui se consumir com a aqui achamos como como é que o mobiliu a dit como negu quem bela e viu a les ambus de yoga é porque o ala o mato da samba somira que a no quita dizer de trompa no sermos chojeou le pará la meta no é mas a tibila capri la yo mira bom pra papá missi é sessió libanais mammy se semina com ela zéblui joa la criada a zébreu son milagros libanais negou fome net negou fome chastei qu'on lana não vai para ele para semblé a vergonha c'est cool é bagalhã cheio é bom que não tem dormi la capacidade para luta de timila timila salimé ses premières similares facebook qui comecei par les problemas né de viande de O que é isso? Não tem que ser mais jovem, não tem que ser mais jovem. não fizemos o segundo tempo é um tema de você não vai trazer a verdade era um vídeo na primeira vida que é o tifo o tifo o tifo o tifo o tifo o tifo Acho que 10 mil-adores. Nós já nos demonstramos, nós nos manifestamos. Como 10 mil-adores não são exercícios. Se você está ali, você não pode mitить. Você disse que acho que temos com certeza a a fazer isso. Bom, nós desmati. Nós desm aestheticos de mim assim. Vamos ver se nós estamos de 100 mil-adores. E nós vamos desmappos que você vai aparecer aqui como nós filmaremos. a tess que te te dee que tapete de metin tombe se tombe so milagre milagre de sonora eu vi manifeste avec si ou libanais oas que é goti aissi e goti mais épa fote mais sony son timidon milagre milagre a palina masque même le nouvel concha secou sonela que fe lantijan bros il moujeu mais e que nós já estamos falando, nós já estamos falando, nós estamos falando com a explicação. Nós não temos que discutir, Sebastião, e nós já vamos fazer um professor também. mario junho salva joelho mesmo que você se tifra a cra a uma ou dengue a petita me dengue a petita a caminha mês e se senti mesmo tia 4 não cresce simba no monte a venha me seri mesmo é de janeu a fugiria se petit vídeo se petit vídeo que lá me se petit vídeo que vi de mim manifestar o bom parce que para a eu para continuar com a andando se nega de vôo se dizer se né e foi capilar e tibetiz anua que morriola e osni zido lapina pigano cc e foto at malvati São tímila treskila, on tímila tres cheve long, ouen, konwella la zielble, tipitit sa ouen, ki pren katouche la, e, 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 isno, osnido, osnizido, son tímoun, zielble, timounan ouopetion vil, sepondan kshikala kalina machine, tímila konnistro a bie, tipitit sa nouwella, son tímitit kirete, e, 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 montañoa, ouen, waa, son tímila tres, kirete montañoa, cheve long, e, 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 E quando ele está na faculdade de irse, ele descende. Quando ele descende, ele descende. Quando ele descende, ele descende. Ele está na máquina, na máquina, na máquina. E aí, o chauffante. E aí, o chauffante vão campar. E aí, ele diz, o chauffante, há um pouco de bombeiro fresco. Vamos ver, nós temos uma família que está passando aqui. E aí, ele dorme para o bombeiro fresco. Vamos ver, para o destrói. E aí, se você tem de lá, um velho cartucho parti. gostei. 笑 Muito obrigado. é barra eu pôno barra a ser enga de pôno e vai e tudo larga na semana que ela de ti con a tudo é tijero milagre milagre sio por lágrima niveste mas mais encore mais milagre milagre de milagres estificação milagres me não vai ter a ouvido, para não vai ter a ouvido, para não vai ter a ouvido que era stir Macon ti fils, e reginal Boulos, e agora eu sei que eu vou mentir e ms. li mesmo, quando ele vou ir a frente, elemen sa a, o Jean-Paul Rouge, oye sa a, sa se ti frê Dmitri Vov, elemen sa aIndiana ms. se ti frê Dmitri Vov, quando ele vai prende-le a ouvido, ele vai manifestando, ele vai manifestando O bon, konyala, o pão lari, konyala Ti mesie, noa e o mesmo, e fô Nou pão lari, tou pô nalei demi-latio Pase, onti-mi-lat pa ka tombe, onti-mi-latres pa ka tombe Pou nou-mem, nou chipe a la caim Nou paka kite se sel milat sel Mon kina lari, konyala gade bien Tout moun kina lari a la se milat Nou men nou racistro Yon milatres tombe, ok Mem lê, se yon milatres Yen, men se haïtien, se haïtien pa ren nou Nou paka kite se sel milatres Milat, milata milatres si O liba neki pão lari kome manifeste An nga de manifestation Et si dian milatres si o liba neki pão manifeste Pou yom an de gouverne E, 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 pa e la Pou yapre lé an mou Se selman, pa kite Sa nou gade a fê nou kompon Se milatres, e sen tineg nou a tete gen Se milatres si o liba neki pão manifeste An nga de bien Gade mi la tres fê si Kou kose Kou yi pwemye fwa mwen milatres si o liba nez nan la li Gade Lem zi nou sa Ou pa e si o liba nez yo Ou e, si vwwe Gade ou bien vwwe Ou pa e se pon kate yon nan men yo Fle nan men tout bagay Se konsa mte tou jou di nou Se konsa si o liba nez Avec milatres si o liba nez nan manifeste Ou pa e yo Yo ge pon kate Yo ge nye Cheve ou bien long Yo bote mwen fle nan manifestasyon Se si o liba nez Avec milatres si o liba nez nan manifeste E aí oi 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 o eu minto o meu corpo eu estou a falar para ir no restaurante, eu não tenho restaurante eu estou a falar isso e a gente, pôr bambini e o pôr bambi nós estamos no restaurante nós estamos no restaurante você está aqui lá na história, mas não tem então, eu não posso dizer eu não posso dizer que iam direi uma coisa na minha cabeça o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer esse. Mas a gente vai ter bem, só que tem a gente vai ter feito. O que é isso? mas o que fazer isso? É a plaga que está saída, o bom soleil, e o bom age, e o bom age que está na sala. O bom age que está na sala. O bom age que está na sala. Mas depois, com a fotografia, vídeo, com a gente, mas mesmo que não seja chancada, mesmo que não seja chancada. O que não seja chancada, mesmo que não seja chancada. Mas nós vamos nos quitter, nós vamos nos trocar. Nós vamos nos tibir, nós vamos nos tibir. Vamos nos tibir. Vamos nós vamos nos tibir. Vamos lá? Você vai nos tibir por isso? Nós vamos nos tibirão. Nós temos us os seus或者itos, nós temos uso thante, nós temos nos est snare, nós temos a usar arica aqui, nós temos osp struggle. Quê? Aqui não vai nos tibirão? Si, não vai nos tibirão, Weिus comunicados. E technology te Germans vamos nós. Nós temos que用 tanto facility, nós temos ospilationção. Nós temos o meuaveito número Яnten? Nós temos o geriaca aqui? Vamos lá. Todos nos tibirão, utvecklos apresentativos apare Hinteros. Estão ouvem relate? A telefone de 20 dezembro século, eu mesmo, eu mesmo, eu tenho feito uma fila, nós mesmos já querendo um telefone. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito um baleco, eu disse que eu estava aprendendo e fazer fogo. Eu estava aprendendo, eu estou fazendo baleco. Eu estava falando isso. Eu disse que eu estava aprendendo. baleu li baleu li blopero diplomio pwaii ilanen passe papal gi biznis mamman gi biznis il a kbandye passe li baleu li blopero li fe konle li baleu li blopero m isi e di li baleu di blopero nan diplomio pa eti ilanen le emmane de m isi e koman diplomio fapaii ilanen m isi e di nan ekoutu papal gi biznis mamman gi biznis e vou baleu diplomio ou gen mamman milati ou libanais como para diploma, você precisa de diploma. Você não precisa de diploma. Nós mesmos matemáticos estamos fazendo uma bata para ter diploma. Porque nós somos 100 diploma, nós não vamos. Mas nós mesmos, nós temos que ter diploma. Nós, senhor, temos que ter diploma. E Jeff Jansu Glaci Jeff Jansu Glaci Diz a mi ser a paliz Devi ni touche o tou bou E atme mweme Ti daido ato Devi ni touche o tou E atme mweme E je fosme toujou sou mwshme pou yo Siné du a tete grene Eu toujou proposyo Eu toujou proposyo ironique Eu toujou proposyo sarcastique Diz a fremweme mweme Mw toujou ka peyandabangave Di pare touche o toubou kave Sa amisye a pali e kon sa He 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 Di pare touche o toubou kyo vala Sa amisye a pali e kon sa É, não sei, não sei, sé, gorra. É, ele está no parve-túcho, todo o pequeno, hipotebo, ó, sámissié, quer dizer, sámissié abaleu, como se, ó, se eu me reposso mesmo no nosso barco, mas uns poucos dias, vamos lá te reposso mesmo, mas como eu me reconheço eu, como eu tenho que abaleu para estar, eu me首 quitar sempre, eu me首 quitar sempre. Eu me首 quitar sempre, mas eu quero fazer, então eu vou, maleter e talis mapiche de choc empraí está empreu do choc empr cuánta choc empruntas e choc emprisono é de boca limenassado porque você não pode agora a gente apotê boye sétima até benefit de sa parte que ela se vai sévalar dími tv obrepo e tal vinti ki 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 no celular bo salila apota na puta boi apota boi chudoco mon sida Não, 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 não. Não, 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 eu a gota. Eu A gota, truste-me. Onde que sete-feira é de lá? E aí Vamos ao passo a passo. Não é tudo bom que ficou com a revação. Não é tudo bom que ficou com a revação? É como o bom silicone que ficou com a revação como essa. 3 4 4 o senhor pai disse que o senhor não tem um no kipotê samsudo e gabi ccdp tt e abdala chifra da lana palha e sempre o piti chifra da la missa palim bom pôrnum em que depósito no parque culé a betimba no culé a conyama banu bukulé a em um complicada O Brasil sou si o libanais que fita devonu cheveu si o capri é mais c'est le problème nous a nous bavre l'égard des réalités non parce que ce n'est pas possible que l'égard des réalités il a pas crier même j'avais tine de deux ouais j'aime il a pas crier si c'est oito mas e não tem uma espelha que está criando sim mesmo ou seja o outro ou seja se a um a vida é assim então vai ou seja négwantar que a te alta priyê ate alta priyê aerve prende arve venê a menm kriê negwese kriê zizi le mil látrop kriê zizi non nou nou mdi nou nou mêlé 4 cheve mi se cheve mi se si ou net nou prô net non nou nou mêlé cê com sa realite anya nou raime nou raime eu ba kompren mi se divinci Mãe moudre nô realite. Sa a mim sabedia. Mãe moudre nô. Ti moun mi sou a parli a. Se ti frê. Se sou a mim koy yo di. Yo di se pitit. Se a pitit meuz. Non, pitit akra ou bien pitit meuz. Kite gen zam nan nan. Angade bonwe. Yon nan ti mi la. Kite gen zam nan. Angade yo. Son dal ti mi la. Kame jwe avek e zam. Mãe bon? E a fete videou sa a fe. A fe le tou reze sou sou a. Yon dal ti mi la. Si ou li banè. Kame jwe avek zam. Mãe bon? Ti moun. Son malentendu l'de. Son dal ti moun kame jwe. E puis. Bon. Zam nan se zam jwe tlie. Ti mi la. Kame jwe avele. Mãe bon? E puis moun nan pa komprand. Po djab. E puis li di se. Se goz zam. Te moutre nou ti mi la. Kame jwe avek zam nan. Ui sa se ti mi la. Yo kap jwe. Angade bien. Ti mi la. 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 E puis ap jwe. Ou eye nan la kou yo yo. Gade là kou a bye bou noue. Noue bagay. Ou ey ti moun zel. Ou ey gade bel bel. Gado pi. Me pisinin nan pa deye. Noue pisinin nan. Nan la kou yo ti mon yo ap jwe. Me pisinin nan va deye. E se noue pisinin nan. Yow son du ben yen na pisinin nan. Kone a yow mye te ti ba ga nan tet yo. Ya fe la go kache. Javek ti zam. Ya fe. Yo gen lef nga de ket vye fin. anol chazen niger e piu gade ou é sou ela é sou ela é sou ela acrola la croixage as fat no one acro a bien glacia e lacro a bien glacia e pi me piscine eu sou de juer e piti mounia fetijo e piu o moun pro video a vina gêne su réseau social pali tente a bouche é assim tira 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 nous an ti m ki yot tam et e-mão de família, um vídeo de um filho de um filho de um filho. Um filho de um filho de um filho de um filho de um filho. Então, nós mesmos hoje, E aí, eu vou lá, 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 é a lato de oláguer e luponial oponja des réseaux sociaux no point bon a desejé o que éste a goza ouai 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 film ninja et finir a fait si fume ninja il sur les auteurs on voit et lui nous propose nous comprens c'est faussé a parlé là nous valeu des évangés a parlé tu sais il sait nous savons vous savez écoute j'ai regardé françois écoute tu sais qu'on n'a même pas posé j'ai là non puis nous mélangez timi laké ou non bagaille nous pas mélangez tisi ou libanais ou non bagaille nous pas mélangez tisi ou libanais ou non bagaille nous pas mélangez tisi ou libanais c'est timoun de bien nous nous trouvez nous très 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 fréquents nous trouvez nous très fréquents pour nous dire c'est goza mgalil qui n'a même tisi ou c'est pas sérieux si monde de famille qui éduquer sur la hauteur café tijouette et tijouette et en bloc et lui nous l'a dit on a coupé ça c'est passé qu'on est à nous tellement nous devons apprécier nous comprens à dire si même ma tête d'un coup nous nous possèdons comprens ça timi l'attardé là c'est faussé la panique ou pas l'attardé est-ce que nous pas l'attardé c'est faussé y'a pas l'attardé et nous comprens nous pas l'attardé là et timou nan ou yoye c'est yo manger haïti albred l'eau en france à paris au canada c'est que ça timi l'attardé je konia ou même y'a pas l'attardé konia nous propose nous comprens qui ça nous comprens nous pas l'attardé c'est nètre d'un coup de nous nous pas l'attardé qui ça nous faut qu'il comprens nous abdé là c'est tu sais il sait y'a pas l'attardé ou même ou à même faire préparatoire un ou à même faire con li konia ou une propose si j'avais 7 moun kam j'ai tim de famille et si yavetis am peta yo d'abiam j'avetis amakak nou mèm kote kote nou vien kop panne de bonnaché zambou nou est-ce que panne de bonnaché zambou nou ménsine l'attardé de malirez boudachiri est-ce que panne de bonnaché zambou nou kote panne de jeun la jambou l'attardé tisam bloubou nou 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 vayet si moun milat si voulibane par an yo de moua en ame yo achete tisam blou yobou 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 si vous libana abiotif yobou konia navine fe kaka et ou a s'enfoncer abie ten fain ou ton de comment yobou palé c'est foncé ton audace noupal propose nous comprens abdi a konia novi bat bravo konia novi bat bravo comme si nous comprens a audi a la et fonce a palé et fonce a palé un bar même fait préparatoire non non a une palé kaka E nós temos um traductor, nós temos um livro que nós temos um traductor, nós temos um um grande mundo, nós temos um francês que fala, dizemos se nós comprenavamos a Rúdia, nós temos um grande mundo, nós temos um grande mundo, nós temos um grande mundo, nós vamos . . eu paulo ou uma capa de fracé epitizam pétalão amém otisame blue you paparão pôte e poulou se tapa rípa opôta esposo o pôto sota no rock e pônia a petit juiz la couche e si cela ou o dia da caio e a joguete e viu o fim de novo piscina o 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 maman tu sais écoute c'est que tu vois là oui c'est là c'est c'est bien maman écoute monsieur c'est le petit sébastien écoute maman m'a ramené oui c'est une chance ça arrive comme ça tu sais écoute mais oui c'est le petit sébastien oui c'est dit c'est parisienne qu'on y en a bien dit oui c'est sa vie nous donne et voilà bien l'opat comprenne n'a pas l'écoutent à l'issue d'il sota paris parisienne nous maman mou geta di osi sa vie non pas sa vie nous ba fende bien nous pa fèm mou maman foun bon preparatois en konak konbien milak moun tante ki soti sa vie en ti moun nan douce a paris li douce parisienne et douce parisienne kona avin di ou oui ou oui sa vie en zoti konou jambou en milak gade gade poti moun nan gade poti moun nan gade 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 poti moun nan kleré tel moun gen bel po gade ti moun de bien ti moun de fami moti siban moun din un a di gade magasin konya nous pares même conquën devo franche si lrada ami habite visifié ly saut sa lin cogis a genergiza le cade satan bien 15oin 727 en boiled et Redauté dans figu moun continue parler mon an et mon petit mon petit sébastien le parisien le petit parisien qui vient de paris continue continue par o 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 Bac de un baga qui fô Pito pate jamb konew You know Gen de baga ou vinh konew Gen de kone sens ou vinh gen Pito pate jamb konew Men Because Se un baga qui vinh rante existence E como eu tenho doutor que... Eu tenho doutor... E de situacion... Ou telman vi não pôr e... a Méshiu Wapê Seyi Rasyonalize You can't Again Rasyonalize mas o que nós vamos dizer, o mal não vai filosofir com o mal, porque, em realidade, o mal não tem a razão, não tem a razão. Você sabe, isso é uma grande dimensão filosofia, que é extremamente forte, porque o conceito mal é mesmo, é racionalmente incompreensível. Ela diz que toda filosofia é visível a justificado algo. Mas, se posar o mal como objeto de análise filosofia, sua dimensão em si mesmo, a dimensão em si mesmo, é antisémito, não tem a razão, porque não tem a razão na razão do mal. Nós temos filosofia para construir o sentido. O filosofo é filosofia sobre a realidade, de forma a que ele é capaz de jogar um sens. É a quente do sens. Porque o filosofo, ele queria sair de l'absurdidade. Face à l'absurdidade extrême, o filosofo interviene para que o capaz finisse com sens. A achar o sens. A achar o sens. Agora, o mal, não tem a razão. Eu não tenho razão. Não tenho coisa que não tem isso, que eu tenho mais sens. Porque eu tenho ainda que as coisas, que tem tudo. Ele é sensível. Eu tenho certeza que isso. Que eu tenho certeza. Se eu tenho certeza, que vive bala. Sa sentir. Eu mesmo que você deve especular sobre bala. Jamais eu não posso penetrar em filosofia. É tudo isso que se separa l'emotion de a razão. É por isso que tudo o tempo é racionalizado é tudo o mécanismo. É para se aproximar à a razão. A razão é regalada na esprim ou automaticamente é tomada no mecanismo. Isso é tendo que você faz abstenção D'emotions, sentiment C'est-à-dire que Ou cracher sur l'humanidade Parce que En réalité La problématique du mal n'est pas Pas un problème philosophique percée La problématique du mal C'est un problème de morale Parce qu'il fait appel à la conscience Et c'est tout C'est tout Problème ça C'est pas un problème D'intellectuel Parce qu'en réalité D'où est de raison De bon sens Nous qu'a spéculé sur la réalité Nous qu'a fait La pauvreté, la misère La violence En tant que phénomène Nous qu'a fait retourner Objet d'études Et d'analyse Nous qu'a essayé Trouver des caractéristiques Nous qu'a même Faire généalogie De phénomènes Non Maintenant c'est une démarche Qui vise En quelque sorte A identifier Un problème Et rationaliser C'est toute une démarche Rationnelle liée Il fait appel L'intellect On se sert de la pensée Pour saisir Objet Ça Phénomène Ça Pour analyser Et puis pour Mais qui mesure Ou capable Apporter Une solution Ça c'est de l'ordre Bien entendu C'est l'affaire Des intellectuels Des experts Dans la matière Qui pour acheter Pour nous réfléchir Sont phénomènes Tels que la violence La misère Mais ce qui est important C'est que Pour réaliser Notre dimension Ça L'intellect Pour être L'arrivée Touchée Comme ça Faut être l'éclat En quelque sorte Jouer nos fondements Morales C'est là Dire que Pour un intellectuel Arrivée Poche Sou réalité Paysa Pou l'réfléchit Sou phénomène Ça Pou l'prenne à coeur Faut le monsieur En quelque sorte Pa Becrop Moralement Si monsieur Becrop Moralement Et d'adir Conscience morale Monsieur Intellectuel Ça L'iter C'est normal Pour le faire Usage seulement De brigny De la raison Parce qu'elle Tourne aux mécaniciens De la pensée Maintenant La problématique C'est d'abord Morale Parce qu'en réalité Du moment Qu'on parle Ne nous compte Que C'est nous Mêmes Ça Ou pas La bordée Il s'agit Des êtres humains Qui au premier lieu Concernés Par lui-même Il s'agit Des êtres humains Mais si Votre perception Et conception De l'homme L'imlimité L'insuffisant Où m'intégrer Toute nationalité Où m'intégrer Fait appel A toute intelligence Humaine Qui dégagent Là Difficile Pour vous compréhende Phénomènes D'un coup Insécurité Violence Crime Maladie Misère Parce que De pour Retirer Émotion Là Kailom De pour Retirer L'akailom C'est Où Machine Qui dégagent Voyez Ça m'en dit Antigène Qu'il n'y a pas Parait Antigène Bizarre De pour Émotion L'akailom Les sentiments Nos seuls Bagails Qui dégagent L'akailom C'est Intellectly Mais Depuis Le gain Telle Classellement Ici Spon Moune De Tout Nos Machines De Tout Nos Robots C'est 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 A dire Que Living Est Sensible À l'Humanité Não vai compreender o que vai fazer. Vai. Se você pode ser um professor, eu vou ser um profissional. Porque eu vou ser um docrínio de mim. Eu vou ser um conhecimento dispense. Eu vou ser uma ideologia, uma visão. Eu vou ser uma cosmogonica. Eu vou ser uma filosofia de mim dispense. Você pode ser um profissional. Não? E depois, eu vou ser um profissional. Eu vou ser uma metodologia. Eu vou ser um profissional. Eu assumo o conteúdo. Eu assumo também a forma. E essa pedagogia, em qualquer forma, eu construí. Porque a pedagogia eu construí uma dimensão ideológica para refletir a realidade socio-économica do país da Haiti. Eu vou ser um profissional. para se adaptar, não sei... não sei... não sei... não sei... Choc para reveiller a consciência para reconhecer que esse mundo você sabe o mundo faz um crise Kajak você vai choc para estar ali Se você vai morrer em Haiti A necessidade de choc para estar para prestar consciência de você mesmo para ter consciência de você mesmo E o pior é que você escolhe um profissão profissão é para primeiro crê um choc mental ao nível de l'esprit negra porque você sabe o profissão de lhe genéalogie de lhe história para profetizar algumas coisas para atribuir isso eu quero maitre mas para maitrizar uma coisa para maitrizar o seu subjeto o seu domín agora, compreende bem a esse título nós vivemos uma série de conceitos em realidade que nós não trocamos que no espaço clássico o seu domínio é um espaço clássico que você faz com e isso é uma razão que o povo o seu domínio o seu domínio é um espaço para que o seu domínio para reflexionar sobre o objeto e a ensinou lá para questionar cê pode ser luta do mundo profissão ou que tem universidade luta do mundo profissão ou que tem colégio luta do mundo profissão ou que tem l'école en realidade cê é parce que vous ne maîtrisez vous n'avez aucune maîtrise de la la généalogie du concept puisqu'on va maîtrise des généalogies concept là conception du temps ou escrit l'esprit ou dans temporalité classique coincé qui font victime parce que vous vive non monde kote que vous appren nous nos sociétés kote que vous formate brin que vous profissão cê non salle de classe ou croisés a cê fô ou pak apren vous profissão pou cantonel a yon espace ça n'a pas fait aucun sens yon moun ka professe quel que soit kote lié il professe il n'est pas prisonnier il n'est pas prisonnier dans espace parce que ça la professe il n'est pas appartenu à l'espace il transcende l'espace et le temps d'ailleurs il n'est pas même propriété monsieur l'espace l'espace não tem que ser parce que, você sabe, você sabe, você sabe, isso faz a nossa vida improdutiva, nós não vamos produzir, porque você cantona a nossa mente, você figa a nossa mente, você formate e aí, nós perdemos a liberdade de esprez Me lembre, eu lembre-se, 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 mas ao fur e à mesur eu comecei a compre-n-dynamique que é cachê do esprez Flip-Lan. Você sabe, esse problema é isso, eu comecei a compre-n-dynamique do Esprez Flip-Lan. Mas é uma realidade Você sabe Você sabe Socrã Eta Um profissão Eta um maître A pensar Portanto Socrã Não tinha ensinado Na universidade Jamais Ou é Porque En realidade o sabão, o hipótese co-institucionalizado. Veuillez, Ronbukiru, ils ont l'Occident, dans la pensée grecque, classique, considéré Socrate comme le père de la philosophie. C'est pas parce que Socrate a accouché la raison. Non. C'est parce que Socrate a fait l'usage à placer la morale, l'axiologie au centre de ses préoccupations philosophiques. Voyez, Socrate a placé l'axiologie au centre de ses préoccupations philosophiques. Et c'est tout l'enjeu. Vous savez, la pensée Socrate jusqu'à maintenant, en cas font thèse doctorale sur la pensée Socrate et même la méthode Socrate qui est l'art d'accoucher les esprits. Maintenant, déplacement qu'il fait là. Les présocratiques, déplacement de pensée qu'il fait là, sont déplacements d'objets d'abord. Nous, Socrate, déplacer l'objet de la pensée, il sortit dans le physus, la nature, il est tombé dans le nomos. Il déplacer, il sortit dans le physus, dans le cosmos, il est tombé dans le nomos. dans le nomos. Et le pays il n'est pas juste déplacer comme ça, mais il refonder sur le logos. Écoutez bien, il refonder, il baille l'objet en refondation. Parce que, en réalité, tu es nomos. Mais nomos là, tu fais l'objet, tu es fondé sur le théos. Pour les gens qui ne comprennent, tu veux dire les gens pour nous. Lorsque les présocratiques, les présocratiques, c'était des matérialistes. Parce que c'était la procès matérialiste qui a dominé les présocratiques. Maintenant, il faut comprendre. You focus sur la nature. Comprenez bien. Maintenant, Socrate vini. Socrate déplacé objet de pensée là. Les déplacer, eux, les retirer sous nature. OK ? Ce matérialiste. Ce matérialiste. Les déplacer, les voiles sous le nomos. Les transcendés. Maintenant, les entrer dans la transcendance. Dans l'abstraction. C'est pour ça que vous avez parlé de spéculation. Mais dans ce qui est important, pour comprendre, déplacement ça, il était là déjà. Mais ce qui est nouveau, ce n'est pas l'objet qui est nouveau. C'est la fondation sur laquelle Socrate fondé. Nomos là. Il est nouveau. Nomos là, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es métaphysique. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Une culture. Même les récits mythiques. Même mythologies. Tu es toujours là. Rationnalité éterne là. Mais ainsi, ça a Socrate fait il. Même. Socrate, déplacer nos mots là. Il a changé objet. Nous seulement ça. Il a anger aux nouvelles fondations. La nouvelle fondation, c'est le logos. O Logos não está no sentido. Logos, divinidade. Logos está no sentido de a raison. De a raison. E é isso que faz o racionalismo clássico greco, a pensamento clássico greco, em comparación com a pensamento primitivo. A pensamento greco primitivo, a pensamento clássico, a pris nação com Socrates, mas, para compreender bem a dinâmica, Socrates não é ensinou, em segundo, não é universidade. Jamais! D'ailleurs, c'est élève Socrates. Platão, que pode funder. Mas, se não me falasse, eu falo Platão que foi a académica, e Aristóteles que funder no liceu. Eu falo, eu falo. Eu falo agora. Eu falo agora. Agora, se comprena bem a dinâmica, é um processo de institucionalização, é um processo. Essa é a uma tentativa de misture-contrôl e de controle, para controlar o campo do saber, para controlar a conhecimento e sa produção, como a conhecimento produzido, como a reflexão produzido. É toda a estratégia institucional visada a controlar, em qualquer forma, toda tentativa de reflexão. E é uma razão que faz, no XVIIIe século, falar da liberdade de pensar. É porque, na realidade, os homens, como Socrates, têm liberdade de pensar para questionar as coisas, para acolher os esprits. Agora, se ele encontrar uma situação difícil, ele tem que controlar os esprits. Não tem que controlar os esprits, mas tem que controlar a capacidade dos esprits a produzir de conhecimento. Agora, para controlar os esprits, tem que entrar os esprits em todos. Esse processo de institucionalização, é a lei que começa a fazer isso. É a lei que começa a fazer isso. É a lei que começa a fazer isso. Qu'est-ce que é a questão? É a questão de controle, d'autoridade, d'idéologia. É isso que é a questão. Eu não me interesse para conhecer, eu me interesse para controlar a vida. Controlar a vida. E para pensar, essa liberdade de pensar, essa liberdade para produzir conhecimento, eu vou ler a calma. Eu vou ler. Eu vou ler a calma. E eu vou ler a calma. A calma é mais livre. A calma é orientada. Agora, o savant, não é mais livre para produzir conhecimento. O savant é devenu um alimento entre os meus políticos. A calma é mais livre para produzir conhecimento. A calma é mais livre para produzir conhecimento. O que é? La filosofie é devenue, si ele parece que ele constitui uma menace. É que a pensão é mais mais que a armes dessa que a irmã nuclear A pensão é mais mais que a armes dessas que não estão Keller Vamos ver o temos aí no tên Depi do o tên em férias Péssico que sobe no tên em férias Péssico que sobe no tên em férias Que o bomatomico E aí vai dizer Mas prof, que sobe de lá Sabe-se que Tên Einstein Que sobe no tên em férias Produce nunca mais Física Que sobe no tên fotm Que sobe no tên fotm Física e igual mc² Mais se passe que bomatomico não mesmo não? Ano, no lugar a gente do que fazer. Casi patriar, não é? Cê não é que a放에 ils que estão aposentados. Queram que dá. Quebra S livestock halvação de liberdade de cose. c'est barbomato me quitter da junho c'est la posse e quitter da luta c'est la posse a pied da luta a tudo problema ele a palo de liberte de pensei no possession banal de rossi sempre no l'état como instrument de la classe dominante o que interrompe o pensamento, é a guerra contra o pensamento. Agora, isso é o forte, a vida do país. O que não é o pensamento, não é o interrompeu, não é o interrompeu, não é o interrompeu. Agora, o que é o senso de pensamento, é o pior, é a senso de consciência, é o כש? Ou pad記 pense? Ou pad記, consciência? Ou pad記 apa? Eu tenho avanado assim que sou pad ek conscience? Ou pad記 pensamento ou pad記, ou pad記, ou pad記 menshiência, ou pad記 menshiência? Porque você não tem consciência, não tem sentimentos Não tem nenhum feeling Então, basicamente O jugement limitado Porque você tem um problema Axiológico, moral que você pode Mas, você não quer dizer Que você não quer dizer Que você não quer fazer Mas, o fundamento Pensei em qualquer forma Você não quer fazer Na moralidade Então, basicamente, o fundamento Pensei em qualquer forma Porque você não quer consciência Moral, não quer dizer Pensei em bom, não quer dizer Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer Pensei em qualquer forma Porque também tem ideologia Essa produção de pensamento O marxismo, o comunismo O nazismo O fascismo, em qualquer forma São ideologias São sistemas de pensamento Mas, você não quer dizer De toda moralidade Mas, você não quer dizer Mas, você não quer dizer Mas, você não quer dizer O marxismo O marxismo O marxismo O marxismo Facialidade O marxismo E o fascismo Mais, em realidade Confronté O sistema de Valeurs Em termos Axiológico, moral Você não quer Para queơias porque, na verdade, é a guerra que é faça a homem porque a essência de homem, é a liberdade agora, todos esses regimes totalitários que estão atacando o que é o mais precioso que é a homem que é a liberdade do momento que os privados de essa liberdade automaticamente, ou suspende humê porque, na verdade, é a um pedido para poder para poder manifestar a potencialidade que é a luta mas, é falta um espaço para poder explorar a potencialidade que é a luta para criar um espaço é talvez isso, a nada traitaient problématiques du totalitarismo, de la pensée totalitarista e puis confronta-t-elle avec la liberdade publique dans l'espace public you know e de fois, mouite mbase mbase, 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 eskese pa dan l'air e se que vai a dan l'uviu de ma pale e a lécompréhension non e a lécompréhension um para fazer a reconhecimento como uma maledição reconhecimento você tem que ver o Biblão e o Marlin no proverbo no ecclésias no fete no absenso no pensamento no pensamento de Salomo no o senhor diz o bagaio, o senhor diz troca de conhecimentos no wisdom no sabio, o senhor diz troca de conhecimentos no par o mui no cor no sabio, o senhor diz no senhor, o senhor no senhor no senhor no senhor no senhor no senhor confronto e sa me sui diant a 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 o senhor o senhor o senhor Enigmatique Que cachê Deye Sa michel Di O koné En realite E Konesans Son baga Ou Fof Li bezon Equilibre Fof Jeun Equilibre Na konesans Passe En realite Se pa Jeun Equilibre Na konesans Ou a Victim Posse Konesans Des konesans Qui conduit A la vie Des konesans Qui conduit A la mort E non E si sa Mbeen Comprend Nans Sa mse Di An Mene La mse Di Tro De Konesans Tro De Savoir En realite Puisque L'excès Antounui Metan Gond Gond Limite Rézonable De konesans Ou supposé Gagner Suffit Pour Agir Dans la réalité Maintenant Du moment Qu'on allait Au delà Les vignes Paralysées Potentialité Les vignes Inactifs Et Et L'enjeu De taille C'est ça Qui vivait Les intellectuels Les intellectuels En Haïti Yo Tellman Bouret Et Yo A Konesans Sans Conscience Yo Konesans Man Neutralize Yo Yo Inactif Yo Improduktif En Réalité Poussons Moun Ki Komple Songon Bon Anthropologie Poussons Moun Ki Komple Ou Paka Sellement Passif Ou Paka Sellement Produit Pensée Ou Paka Sellement Produit Réflexion Ou Paka Réduit La Capacité Potentialité Humaine A Connaissance Ou Paka Réduit Potentialité Humaine A Sellement Produit Réflexion Vous êtes Aussi Un Actif Ou Son Action Faut Poser Des Ac Passo Où Rénergie La Kha Yon Et C'est Yon Nen Rézon Ki Fait K De Deux Excrément De Dand Pays Ki Fait Condition Pays Yala Où Genye Yon Extrême Intellektiel Passif Kap Mastibet Tek Yon Antre Yon Ki Eski Kone Plis Nan Konesans L'Oxidant E Vot Genye Yon Mas Ki Pake Konesans Ditou Ki Nen L'Extrême Ignorance Ou Gen De Point Se Bou Wabat Pou Jwen L'Ekilib Nan Mito Paka Mop Elanjou Yen Detail Intellektiel La Paka Jwen Amas La Pask Yon Tou Lè De 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 Extrême Intellektiel La Chita Chita Kone Antre Yon 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 Mastibé Le Chak Intellektiel Abmonde Lot Intellektiel La Ki Zozo Lot Ki Pi Grou Ok Intellektiel Sa E Kone Yon Atik Nan Le Nouve Lise Lot En Franse Lot Intellektiel La Repon Atik Li Premier Intellektiel La Kone Yon Le Nouve Lise Nan Le Yon Mastibé Zozo Lot Pou Yon Yon E Pi Mas Pepla Nan Ignoran Yon Pa Ka Komprenan Yon Sa Demasi Si Intellektiel Sa Yon Fè Nan Papier Le Nouve Lise Pake Yon Kater Repous Pepla Pa Kompren Non Mèd Nan Gwo Fraz Intellektiel Kap Mastibé Tek Yon La Le Zozo Met Sous 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 Les Nouvellis Pour La Qui Est Qui Est Pique Au Zozo Au Niveau Intellektiel C'est En Réalité Yon Mou Gvo Le Sam Di Plim Nans Sozo Lier Psychologie M'a Faire Avec Nous Là C'est Prove Sam Yon Yon Ngo Est Tom K Parce K Diz Zozo Plim Nans Sozo Lier Yon Nga Gvo Qui Est Qui Sous 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 Yon L'O L'O eu sou caia lá lá dentro caia se voa lá vou ser mandado a bandido e milagre jatilha ela que ele vai agregada jose cessa internet ela foi lá minha vida Amoramunga Ki es ki ta e pi bien Tout sonho de la fena le nouvelis Se ta e ap Se ta e ap ta e Ki es ki tira e kout zozo bi bien Ki es ki ta e pi bien Ki es ki bay pi bo go Pi go kout point Pi go point Zozo ki es ki pi long Zozo ki pi douce Ale Alounevou point Hey Finalement A nous voulons dire ça Oh L'on met ta tibou dans l'école Et bien si c'est nous L'on met ta tibou dans l'école Tibou n'a pas Rivez l'école là Et nous n'avons pas fait psychologie C'est pas un problème nous ça Nous voulons dire que c'est psychologie Eh Ou bat tibou non Ou kaye propre Ou bat tibou non Ou kaye Ou balon pli Sa kaye a reprisa Kaye a tout de blanc Se viege gye Se virginite tibou Kaye a Se juvi Bon Finalement Nous voulons dire Tade Se Psychologie Nous voulons dire Psychologie Non L'op Non Debi ongou mbaye Ton ton Mbaye 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 L'op Plim nan Yo apwen nou Kimebe y plim nan Yo apwen nou Kimebe y plim nan Gon mekanif psychologique La danou Ou bes Ou lagye kaye Ou lagye sou kaye a Po Wap 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 Ekri Mbaye y plim nan Fon yo apwen nou Kimebe y plim nan Zozo nan Je pa Apare de Reproduksyon Kom si Sex Sa nou Ren Le sex La Zozo Bon Boto Je pa Apare de Reproduksyon Je pa Produksyon De la Conseil Odi Bon Finalement Nous pa Komprenne Se De Se De Bagajan Ki Gouverne Le Monde Bon Anyway You know Bon You go De Nou Soti Nan Filosofi Mbe Nan Psikanalize Bon Finalman Makmande Nou Eske nou Vreman Eske nou Vreman Prete Atensyon Avek Realite Nou Eske nou Pa Pransan Pou N Etudie Realite Nou Pou N Sezi Realite Nou Nou Just Chita Devon Monde Kapra Dote Men Nou Pa Komprane Des Extrême Le Ma Pe Eske De Bagajan Monde Di Pa Mem Pu Komprane Pa Fote Nou Mè Ecoute Mese Break Down Pou Mette On Position Pou Komprane De Pas Dou Li Realite A Di Di No Então, eu vou viver um ponto, como eu disse, para pensar, pensar, sejam de passar os quadros que não comprenava. Você, mesmo em filosofia, que isso é o caso de... A método maéutico, é qual é o maléutico? É a a d'accouchar os esprits. sexuais c'est le sexe l'art d'accoucher les esprits on a toujours cité à l'école oui socrate écoutez toute bagarre l'art d'accoucher les esprits c'est ce que ça pour accoucher esprit il faut esprit a conciv il faut le concivre il faut une conception il faut esprit après le concevoir sinon c'est socrate pas à accoucher esprit qui est beaucoup prêt qui pas être en rivière maturité pour le soutien c'est sexe, c'est le langage technique li la philosophie qui est si c'est technique, mais c'est ça tout ça la fait dans l'entourage nous nan le monde, li gen rapport avec le sexe alors pour moutre nous bien gen, mou n'y pas comprendre c'est yon nan raison qui fait ou aprement ki tout ne ki agis sou monde nan, yon kan pe loin fom ouen, n'egro arrive métrize zo zo yo yon métrize bo bot la pou parce que matrisk, matrisf monde nan pou arrive à agis sou li faut métrize dé bagazan faut métrize zo zo elle a dit apareil productif c'est ça et faut métrize ba bo bot la c'est-à-dire champ énergétique la tout ne ki produi changement nan monde la ki akouché révolution spirituelle nan monde la ki apporté des changements tout génie ki visite nan monde la konne ça depi son jenny kap vizite nan monde la kap poton message nan nan monde la li konne li konne an nivou l'dwe vini kelke swan nan degrè liè li konne nan nivou ke l'dwe vini l'dwe métrize zozol l'dwe métrize pou la kouché nouvel er li pot li pot sinou matris nan ap bwèl l'anmen bouda maromè konn konbara jesu sokrat konn sinou akon nivou nan pas c'est en réalité c'est sa dj pas si dj lois ki gouverne en réalité monde fizik nan 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 en réalité y'a des lois qui gouverne maintenant le problème dios c'est que je n'ai eu diant diant y'a mon ki beaucoup j'aime comprande nan nan ki dimensio que não vai lhe ter no boçal, porque há uma misconception de Jésia. Há uma misconception de Jésia. Você sabe, o ensignamento que nós vamos, porque, em realidade, é essa a problemática. Há alguns que dizem, oi, não vai ficar boçal para o Jésia. Eles não vão ver tão longe. E o pior, é que eles não vão até mesmo compreender a filosofia. O homem que dizia, que é Jésia, Jésia Crian, não vai falar, porque, já me dá para dizer, oi, não vai falar, porque ele faz mais em dedão a igreja, porque ele faz mais em dedão a religião cristianista, depois de Jésia Crian, o primeiro reflexo clásico é cristianista. Mas, o grande problema, o homem que dizia, o homem que dizia, a limita, o homem que dizia, 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 negra Kicampé, li notifia tetni como je suis sans predikar. Sans predikar. Je suis sans predikar. Maintenant, poseu a tout question. C'est dildo tout son mette apre je suis yon lisay. Tout son predikar. Tout determinasyon ou mette apre lisay. L'ouwe ti neg nou a te gren sot. Pakon nan ou lan de ouri ou mistik ou nan vodou ou te go rose te negra djou avant qu'abran fiu je suis il descendait le temps et l'espace. Tandé, des classes ontologiques. et puis yon imbéciles idioces dans les classes. Tu m'as même pour protégé à souvent l'école ou bien des folies. ni djou qu'on sa ou jési protestant ou. N'est-ce que l'on croissant moun imbéciles s'est gokose ou. Inyo s'est gokose ou. parce en réalité c'est vel kakaka bas qui n'ont tete negra l'illimité à protestant qui ven protestant prenez sens au 15e siècle tel moun kakak tel moun se kakak pou qui n'ont tete mal pou te ou. An jési protestant ou. Tel moun se kakak n'ont tete kalam be. n'ont jési christianis christianis prenez sens sou toi jem secou epi negra kopi li di jesui epi di avant kak bram fi jesui lor re kak 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 imbécil sa kak 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 Blanc ba boi Jezi Salope Blanc ba o cristianismo Blanc ba o religião Se sabe o sol Blanc ba boi Jezi Se si Blanc ba imbecil Mi conê Se il boi Jezi Se il foco qui eski Jezi Wap dekouvi tout potensiali Togge la kayou net Parce que wap Jezi Jezi se habilite ou gen pou definite Dan le temps, dan l'espace Ande or du temps en ande or l'espace Ben imbecil Men imbecil Pa gen christianity without Jesus Non telmo se kaka gen an tete On moun son Repete betiz Nou pa mem konne libyen Eh, a probleme vous ari Salope Ya pa mem konne libyen Eh, wa, wa, pa gen christianity Without Jesus Un imbecil Un imbecil Aime, wa, wa, pa gen Se, se Se Gade Mou me ma maman Je te qumri Est-ce que c'est Se non moun dalle Aime, si sa Réfléchir Ou bien se Se tolo Ferti Nne gare é bem para dizer não é que eu peguei definita e eu sou eu a votado se jesse com limita com a culé em casa com a divisa a passé sul a recado à vaca eu já eu já sou 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 eu já se levantar no cacapulho neto se tornau cabra rafi que eu sou eu já sou eu já sou eu já sou eu Eu mesmo, eu acho que você está tudo bem. O que é o haitien que é imbecil? É o caca-poula que está aqui. Tudo bem, eu vou dizer, eu não tenho um afeto com o gang. Eu não tenho um afeto com o gang. Eu não tenho um haitien que saiu, que é imbecil, que é idiota. Eu não tenho um caca-poula, eu não tenho um caca-poula, eu não tenho um caca-poula na vida do mundo. Eu sou que você está aqui. Eu sou. Primeiro letra, eu sou. Le problema metafisique ontologico. Qual o problema? Problem metafisique ontologico de eu believem? Se não teneu problema, ap cuatro wowinhos se passivos mesmo. Salopisier 788. Eu não tenho um café. Eu não tenho umcimento que eu sou por aqui. Eu não tenho um pacotão. E não recursos que eu sou por aqui. Salopisier 781. E não penis completion metafisique? Eu não tenho cuidado. e eu sou o homem de ou de bat e eu sou o homem de ou de bat e eu sou a e eu sou a e eu sou você para e eu sou como eu sou o homem de ou de baton prédica o libra jesu cata pool gilano n'est-ce là je suis e puis ou même ou dix juifs sur la terre c'est celle c'est peut-être ça nous caca c'est 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 qui c'est qui était le premier c'est 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 Nós precisamos resolver esses problemas de sete lá. Generalmente, nós não estamos capazes. Ou vamos virar a fruta em cima. Ou não estamos capazes. Ou vamos virar a fruta africana. Ou vamos virar a fruta em cima. Ou vamos virar a fruta em cima. Primeiros sete lá não estamos capazes. Então é muito bom. Ou é o dia que eu tenho os primeiros sete lá. Primeiros sete lá. Ou resolvido problemas. Anthropologia. E se sata lá não nos tucar. Car nós lá. Ou é o dia que nós nos africas. Ou é o dia que nós nos tucar. Ou é o dia que nós nos tucar. Ou é o dia que nós nos tucar. Ou é o dia que nós tucar. Ou é o dia que nós tucar. Ou é denigas tucar. En Afrique. Se sata que nós tucar. Ou tucar toda a religião. Vodou. Dialect. Ou é o tucar. Ou tucar toda a fú. Ou tucar toda a religião. O dia que nós nos tucar toda a religião. É o dia que nós nos tucar toda a religião. É o dia que eu nos tucar. Enigoza. Ok. Nós temos a kunras. Nós montamos. Nós limpamos. Nós vivimos. Nós nos primeiros ancêtques lá. Que começamos a customers. o tineco negua de batipar para a demanda com a forma de combater vinal existence esse secreto e esse produto de evolução combater vinal existence ou reponso sair e tudo sacra de la fute no couro de li alai e sou tudo são atlagi tinec matéria na gula como ele vem na existência? Mas não se fala como ele vai na existência? Um dia ok, é o que é o que ele é que ele vem. O que é ele? Ele é o que é? Primeiro é que ele é que ele é que ele é o problema. Ok, o que ele é o problema? Mas o que é ele é o primeiro? O problema é que ele é o diferente. Ou bem Ou telman limite Servel ou A couler La solver Problematik premier Zan set neg Bon la fin Jone premier Zan set neg la Ok Parce que c'est neg Dizem de aro Kone a proposer Tete question Est-ce que c'est premier Om Gide exisse Kone a son problem Humen ou goze Ou a posé un problem Koulet non C'est pas un problem Ancestral ou goze Là kone a non Ou pose un problem Koulet Ou pose un problem Moun Ben c'est ça Vraux jeunes zan set ou Comme premiers zan set Kone a même koulet avant Kone a avoir Répondre question Est-ce que c'est premier Moun qui t'existe Ménan si c'est premier Moun qui t'existe Kone a propos Baye comment Comment le fait Vini à l'existence Lui Aïe Ou froidi Comment le vini Ou n'en Ou n'en Ou n'en Ou n'en Ou n'en Ou n'en Gros problème Création Est-ce que c'est Créé Le créé Est-ce que c'est Créé Tete Lui Comment le fait Fouquin Vini à l'existence Ou bien Est-ce que c'est Évolution Ou tombe N'en Kaka Ou n'en Kama Où n'en Ou n'en Kaka Nui Là N'en Ou 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 n'en A qui Est-ce As-tu 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 aqui é só para que o da a tudo foi da volta de junho que mette o ttta do sessis e lá no cotismo cotila E o problema, o chanj a problema E a feio em mil A tio libania, a menina, se não Não gen troco problema, não agôs metafizik Mão pa lê, não pa gen operar Não manke exist, não pa existe Saber di, não pa gen operar metafizik Não pa gen encraje Metafizik Tewê O sentido Ta supose Feio culto des Ansel Pou échapper Avec l'oppression De l'homme blanc occidental Oui, c'est bien D'accord Mais faut faire très attention Faut faire très attention Bagaiou Beaucoup plus compliqué Que les gens comprennent En tout cas Nous aimons en pile I love you guys Pika, pourquoi j'ai mis l'at M'ai ici au Libanais M'ai, il y a un problème à un système Même pas que j'ai mis l'at M'ai ici le blan M'a créé mis l'at M'a mette ici au Libanais sous terre M'a un problème à un système Ah, m'a mette Elle mette mis l'at sous terre Elle mette ici au Libanais Elle se mette ici au Libanais Elle se mette ici au Libanais Mais elle mette ici au monde sous terre Mal même pas vié ou tout Mal même pas vié ou tout Mal même pas vié milat Mal même pas vié si au Libanais Mal même ziù Mal même xiné Mal même pas t'in contre Mal même pas ten Mal comme conscience de tout Pour quand qu'on y est sous Et pour quand qu'on potentially ton Pour commence à prendre Organisi Mal même pas Pou fê surreality pa ou Lem dou gô sa eskote ou emi la Kambapon, tchê ziom a pou fê surreality ou E pa la imra imi la E pa la imra isi ou libanen Lem dou eskote ou jem Ou emi la no si ou libanen Nenra aje Brésil E ok sa ma ve di imra imi la Kambapon, nan Kel idee Maison konsyen Maison konsyen Merci ma aussi Maison konsyen De tete ou Se vwem fatige en pil Nou kawai sa nan pi Gim boske Mdrava en pil Se den yetan Yenon Map travay pou nou Map travay pou mouvman yon So Map reflechi, map li, map ekri Yen de fwa men blie tete n'en tou Am sorry guys Se nou em fatige You know E pa mba yi fasil You know Pe ya nou pensi ki ma Pouni la ren Mdrava sa meti Se yo divan nou Analize nou Pouni montre nou Que nou ka viv Tankou moun Tou Kankou bien Se sa Men ba Mba la mrayi moun Ha Mba nan dinamik sa Non Ba O kontre Nda ren men Asle tout moun Manje Tout moun Ka bwè Tout moun Viv You know Men pou Meton lot Sistem Gotev moun Viv Tankou moun Tineg Na tet Dren Ka viv Tankou moun You know Son pa bezwen Wont Kouler ou Son pa bezwen Change Kouler pou You know Son pa bezwen San tou Stigmatize Son pa Wont De ou Meme Son pa Wont De tet You know I want you guys To Remen Tete Nou Mbezen Nou Remen Tete Nou You know Pa Fwa Nou Wem So Basic Sa Vali Di Po Otan Ke 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 Mba Fatige Gede Fwa Mba Do Mi Vreman Pou Ma Fè Rechech Gede Fwa Mba Do Mi Pou Mbli Wont Mbli 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 Leia, Leia, Leia vai, Leia vai apil boblem, you know. Guys, não me não apil, you know. I love you guys, pa de coraje. You know, can be la, you know, and now, and atre bientôt. Supporte mouvement bo sal. You know, no tout se bo sal, suporte li. E se nou menm bo sal que nou gen e na mouvement. Se nou menm bo sal, bo sal e eski mouvement. Mouveman e pou nou li, se nou menm ki pou ken be mouveman. Se nou menm ki pou ken be radia. Se nou menm ki pou ken be mouveman pou l keep moving forward. You know, you know, and, um, pa give up, pa la gi, pa abandoni. And, um, na pa avanse. Nou pa, nou pa an pil, but, e bi nou gen lan moun, an moun, gen pou lot, na pa avanse. E bi tou, pi ga nou pran, pi ga nou pran, bye you two. Bye, you know. Ke be la, pas si bonne soirée. An pil lan mounoun, an pil nou. Ciao.